O que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um risoto de fruto do mar. E ele é muito simples, porque você pode fazer e deve fazer, Xalita, a pré-preparação. Porque às vezes você convida um, depois vem a família, depois vem a tia, o primo, o cachorro, o gato. Vai chegando o dia em casa, né? Vai chegando o dia em casa. Se a comida é boa. Pois é, então o arroz, o arroz italiano que a gente costuma fazer, mas você pode fazer com o nacional, se você vai acertar o ponto, demora de 18 a 20 minutos para fazer. Quando a gente faz, principalmente em restaurante, que tem uma demanda muito grande, a gente deixa ele já pré-cozido. Que não vai mudar nada, é uma questão de você se adaptar e saber executar a receita. Então a gente deixa o arroz pré-cozido, nesse caso aqui com açafrão, que açafrão nada mais é que uma flor. Entra aí na internet, no Google, procura açafrão. É uma flor roxa linda, que tem um pistilho maravilhoso, que com um pouquinho de pó dá essa coloração amarelada. O pessoal às vezes usa aqui a curcuma, mas a curcuma não dá sabor, né? Então o açafrão, sim, o açafrão é uma outra história. Agora, o que a pessoa tem que fazer para esse arroz não virar uma papa no risoto? É, então, quando a gente faz o pré-cozido, a gente pré-cozinha ele oito minutos e resfria em cima de uma pedra de mármore. Resfria rapidinho. Ou resfriar e deixa ele guardado, põe um pouquinho de azeite. Na hora que você faz, você faz ele com a cebola, com o vinho, né? E depois um pouquinho para ele não grudar. Agora, quando você vai fazer, tudo tem um ponto, a carne tem um ponto também, se deixar passar. Então é de 18 a 20 minutos você ter o risoto. Quando você faz pré-cozido, você em 6 minutos, você consegue ter o risoto para juntar todas essas pessoas que vão comer. Porque senão você precisa de um fogo muito forte, panela muito grande e você vai soltando ele por etapa. Que é o nosso caso aqui no restaurante, né? Quando você tem 200 pessoas no salão, quer dizer, tudo bem, pedem 25 risotos, não é todo mundo. Então a demanda é grande. Então você tem que ter já o pré-cozido. Agora, tomar cuidado e não esquecer o risoto na panela. Como qualquer comida, você não pode esquecer, não é? E assim a gente faz. E o fruto do mar, a gente também faz um pré-preparo. Quer dizer, o polvo, a lula, o camarão pequeno e o camarão grande, não é? Agora a pessoa fala, não gosta de lula, não põe a lula. Aí não gosta de polvo, não come polvo. Camarão, não como. Quer dizer, então não faz esse risoto, faz outra coisa. Você não come isso. Você não come isso, não come aquilo, não come aquilo. Então não come a menina. Mas então, o fruto do mar você pode pôr. Fica bem também você pôr um peixe, um pedacinho de cação, uma coisa mais simples. Tá com a grana sobrando? Ó, vai esse aqui. O granão. Tá russo o negócio? Sete barbas. Pega um pequenininho. Sete barbas, tá ótimo, né? E que é muito gostoso, que ele confere um sabor muito gostoso. O camarão pequeno, ele solta um gosto muito gostoso. Então, o risoto de fruto do mar, ou do pescado, que seja, porque... Olha, uma coisa. Peixe é peixe, crustáceo é crustáceo, né? Porque às vezes no restaurante a gente fala assim, ah, que peixe tem aí? Aí o garçom, ah, mas tem camarão, lagosta, não. Camarão, lagosta não é peixe. Camarão, lagosta é crustáceo. Vôngulo e marisco são moluscos. E os peixes são os peixes, né? Então, é importante ele saber um pouquinho, né? Pra gente se colocar, amanhã tá viajando, tá fora, né? Do país. Saber o que pedir, como pedir, o que que vem, né? O que pedir, como pedir, porque a gente pede uma coisa e vem outra. Depois a pessoa fala, ah, mas eu não pedi isso. Não, você pediu isso. É que a gente talvez não soubesse o que tava pedindo, né? Mas enfim, é só uma bobagem que eu tô falando, mas é importante a gente saber, né? Pra gente crescer. Então, eu vou fazer... Preparar aqui. Preparar. Eu fiz muito esse risoto viajando em Fórmula 1. Eu viajei bastante, então acompanhei em circuitos. Além da comida, a Fórmula 1 é uma paixão da sua vida, né? Ah, adoro. Eu, de manhã, eu já ponho meus shorts vermelhos, já desço onde eu estiver, fora do Brasil, Brasil, e aí já ligo. Eu sou um ferrarista, né? Sou um Ayrton Senna, sou um Massa, mas sou um ferrarista, né? Então, sou apaixonado. O coração meio dividido com Brasil e Itália. Ah, não. Olha, se jogar Brasil e Itália, eu vou torcer pro Brasil. Se o Brasil for ir pra Itália, não é que eu vou ficar muito triste. Eu estou torcendo pro Brasil, mas pra mim ficou em casa. 50%, tá em casa. Ficou em casa, entendeu? Claro que eu torço pro Brasil, sem dúvida nenhuma, essa terra aqui. Imagina, sou brasileiro, eu devo tudo a essa terra, mas a Itália... Claro, os italianos gostam muito dos brasileiros, né? Demais. Demais, hein? Do brasileiro, do Brasil, da pessoa. Adoram vir aqui, adoram a nossa comida, gosto do churrasco. E nós adoramos a comida italiana também. Quer dizer, então a gente tem uma simbiose, a gente tem uma mistura que é muito boa. E você sabe muito bem disso, né? Mas aqui é a conceita. Vamos cozinhar. Então, isso aqui, deixa eu te contar, isso aqui é o pau de fogo. Aí, você vem aqui e vai lá no outro lugarzinho, ó. E, tá vendo? E acende. Opa. Senão a gente não pode estar com o isqueiro toda hora, aqui, ali, aqui e ali, né? E a gente tem um negocinho aqui dentro que tem o álcool misturado com um pouco de água, não é? Pra que a coisa ande. Risoto é fogo baixo, Javioli? Não. Eu pus baixo aqui pra não apanhar. A gente faz em fogo alto. O que que eu faço? Eu ponho um brodo aqui dentro, porque já está andado o risoto, como a gente já falou. O arroz tá pré-consido. Uma pessoa faz em casa também, põe o brodo em casa, né? Mas é claro, tem que ter o caldo. Antigamente, se fazia com água.